Vem pelos blocos, Império da Águia, Unido do Santo Agostinho, Unido do Roma, Leão da Vila, Oscareta, hoje Santa Rita do Zaru e no sábado vai estar aí no bairro Santa Cruz, junto com o Império de Santa Cruz lá, a oficina do Samba, com turma para todos, Volta Redonda, o Carnaval de 2011, mais uma aí da Secretaria de Cultura de Volta Redonda, uma parceria com a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, trazendo a oficina dos mestres de bateria, aí com o nosso amigo Cristiano, o Flávio fazendo aí essa matéria conosco, daqui a pouco você está vendo também o site do nosso amigo Flávio, trazendo esse projeto para a Volta Redonda, uma melhoria, ainda mais sorte para o Carnaval de Volta Redonda 2011, seja bem-vindo, boa noite, você da comunidade, você é o atual convidado, hoje nessa noite aqui eu vou se prestigiar o Samba no Pé, a oficina cultural, mais uma da Secretaria de Cultura e da Prefeitura Municipal de Volta Redonda. Música